Fala galera, faltando menos de um ano para o início dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, né? Tem um pacacete ainda, é muito tempo. Mas tem que correr, tem que correr com as obras, está tudo atrasado, né? Vamos falar hoje do remo, Tavares? Do remo, né, rapaz? Você rema com o meu remo? Você rema? Seu remo é grande ou não? O remo é enorme, né? Gigantesco, quase indecente. O remo não é um esporte que surgiu com os escravos, Cali? Os escravos, tem aquela música da rema, 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 remador, já cantavam isso? Não, não é um esporte, então eles dizem que é um esporte praticado pelos escravos, né? Os escravos eram obrigados a remar pelo oceano afora e tal, de um continente para o outro. Agora eu te pergunto, me pergunte, com esses dados, por que os africanos não são os feras no remo? É verdade, é porque eu acho que não tem aquele cara, porque tem um cara que faz assim, bom! Qual o nome daquele cara, sabe? Tocador de bom, nome mesmo, nome pode ser, Cláudio, Herculano, Herculano, provavelmente Herculano, Herculano é um bom nome. Falta esse cara do tomo, e falta o cara do chicote também, né? É, do chicote, exatamente. Tem gente que gosta de chicote, sabia? Tem gente que gosta de chicote. Ele aumenta o ritmo, por exemplo, ele vai, vamos lá, vamos simular. Você é o Herculano, você é o Herculano. Você vai, não, deixa ser o Herculano, o Tavares, ele rema. Vou ficar com a mão no meu remo, é isso? Vamos lá, vai remando, Tavares. Bom, 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 bom. É, é. Quanto mais rápido. O que a gente pode esperar do remo brasileiro? Primeiro, das condições da Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente teve o evento teste, o pessoal dos Estados Unidos, eles vieram pra cá, passaram mal quando voltaram. Hepatite. Isso é uma grande bobagem também, porra, não teve hepatite porra nenhuma, um foi negócio de, tava com a amidalite, e os outros foi, né? Mas eram 16, né? Os caras vêm pra cá, enchem os corno de caipirinha, come feijoada, come bolo de aipim com carne seca, o cacete, aí não quer passar mal, porra. Aí a culpa é da azeitona. Ah, pro inferno. Tá, a culpa é da malaga, hoje tá poluída, isso é claro. Tá hoje, é poluída nada, porra. Que poluída nada, já bebi água mais suja do que a gente. Quem são os grandes nomes do remo brasileiro? Aí fica aquela pergunta aí. Olha, feminina, nossa querida amiga Fabiana Beltrame, né? Que é a... Só tem ela, Fabiana, né? Só tem ela, né? Só tem ela, né? É, o masculino eu não sei, não sei. Não tem tradição no Brasil, né? Não tem tradição nenhuma, não tem mesmo. Não tem? Tem, acho que tem, sim. Não, teve, né? Alguns anos atrás aí, como é o nome dos caras que ganharam lá? Não quer nem o negócio do... Esqueci o nome deles. Do remo? Primeiro dos caras aí que... Não, foi lá, que foi no paraolímpico. Não, que paraolímpico, cacete, porra. Não, isso aí é vela, vela. É vela, vela. Tá falando de remo. O assunto hoje é remo. Medina, Medina é santo. Algo mal bonito. O que eu devo esperar do Brasil no remo? Ouro, uma medalha de ouro, uma prata, um bronze. Não, não acredito, não acredito. Os canadenses são muito bons de remo. O Canadá de tradição. São muitos rios, né? Os caras remam muito. A Inglaterra tem tradição, né? Rio não rema, né? Rio é negócio do caiaque. Canoagem, né? Canoagem. Canoagem. Que nada a ver. Vamos embora, então? Então vamos. Vamos remando, então. Vamos remando, vai. Você toca aí, Herculano. Vai, você é o Herculano. Bum! Bum! Tá fora, tu tá fora de ciclo. Mas a equipe brasileira. Quebrou. Essa é a equipe brasileira. Bum! Vamos embora, tchau. O barco vai ficar lá dentro, né? Tchau!